Convidemos os nossos anjos da guarda Para nos acompanharem nesta viaçaca Como também todos os anjos que acompanharam Jesus na sua paixão Especialmente o anjo que levou o cálice do fortalecimento a Jesus No Jardim das Oliveiras E com os anjos adoremos o Deus três vezes santo Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Passamos esta via sacra preparatória para o Domingo de Ramos Intitulada Via Sacra da Mãe Dolorosa Primeira Estação Maria no Cenáculo recebe a Santíssima Eucaristia Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Jesus deu-se a sua Mãe na Santíssima Eucaristia Entregou-se a ela como Deus Mas também como mistério de alimento permanente para os seus Maria nunca teve uma consciência tão profunda Sabendo que a partir de então deveria entregá-lo O Filho do seu seio Para que ele ficasse com todos e em todos até o fim dos tempos Agora ele já está a chegar ao fim da sua vida terrena E nesta certeza Maria aceita na fé a espada de dor Deve mergulhá-la no sangue do seu coração E é necessário que pronuncie sobre ela a sua benção maternal Pois desde agora a Santíssima Eucaristia exigirá Sobretudo a fé Quem não crer não deve aproximar-se desta espada Quem comer o pão e beber o cálice indignamente Come e bebe a sua própria condenação Mãe das dores da Santíssima Eucaristia Colocai-vos junto dos altares E afastai dos tíbios, dos sépticos, dos indiferentes Esta condenação Por meio do vosso coração E das vossas lágrimas Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravai em nosso coração As chagas do Salvador Segunda estação Jesus Despede-se de sua mãe Antes de sair do cenáculo Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz Remestes o mundo Agora Jesus foi-se embora Ao despedir-se Colocou Silenciosamente As suas mãos Sobre os ombros De sua mãe Fechou os olhos E rezou Cada uma das suas mãos Era tão pesada Como o peso da cruz Se as mulheres A seu lado Não a tivessem sustentado Certamente Maria teria Caído dos joelhos Mãe das dores Da despedida Socorrem-nos Quando nós tivermos Igualmente De despedir-nos Para sempre Assim Não seremos fracos Mas Com o vosso auxílio Levaremos a cruz Até a hora Do novo encontro Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravai em nosso coração As chagas do Salvador Terceira estação Maria vigia Enquanto o filho Está no monte Das oliveiras Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo Que pela Vossa Santa Cruz Remistes O mundo Maria sabe Que o Seu divino Filho Está longe Dela No monte Das oliveiras As trevas Da paixão Que começam Cobre-na Igualmente O medo Indizível Apodera-se Da sua alma Não poderá Ajudá-lo Não poderá Adiar Estas Crueldades Que estão Para se realizar E que ela Conhece Dos salmos Não poderá Ao menos Substrair Uma parte Da inspiração Que o seu filho Tende apresentar Ela está Prostada No chão E chora Pai Oh pai Se é possível Mas faça-se A vossa vontade Mãe das dores E ajudai-nos Com a perseverança Da vossa fé Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Oh Santa Mãe da dor Gravai Em nosso coração As chagas Do Salvador Quarta estação Jesus É atraiçoado E preso No monte Das oliveiras Nós vos adoramos E vos bem Dizemos Senhor Jesus Cristo Que pê Na vossa cruz Remistos O mundo Maria vê Um bando De achotes Acesos E aproximar-se Do monte Das oliveiras Vê Reunirem-se As chamas Como se fossem Um só novelo De luz É certo Agora Ele foi preso Oh Mãe Estendei as vossas mãos Juntamente com as do vosso filho Pobre mãe Pobre mãe das duas De todos os atraiçoados E presos Acompanhai-os E tomai-nos convosco Não abandoneis ninguém Tenha sido atraiçoado E preso Por culbardia Por inveja E por ódio Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravei a nosso coração As chagas do Salvador Quinta estação Maria dá o manto a João Nós vos adoramos e vos bem dizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo João veio do Monte das Oliveiras Ninguém pode dar-lhe Naquela hora da noite Um outro manto Para substituir O que ele perdeu Assim Foz para a mãe Ela sabe Jesus entrou no seu martírio Jesus foi-se embora Com o manto que levou Para a última ceia Mas ela Tem ainda um manto Que ele usava Durante as suas viagens Dá-o Portanto A João Vendo assim João com o manto Ela recorda-se-á Sempre de seu filho E da sua palavra E estarei convosco Até o fim dos tempos Mãe das dores Mãe de misericórdia Ajudei-nos a ver O vosso filho Em todos os necessitados Naqueles a quem poder Dar alguma coisa Fazer que façamos tudo Por amor de Jesus Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravei em nosso coração As chagas do Salvador Sexta estação Maria aguarda Diante das portas fechadas Nós vos adoramos E vos bem dizemos Senhor Jesus Cristo Apele a vossa Santa Cruz Remistos o mundo Maria Já não pode aguentar As mulheres dormem E ela Sem fazer barulho Vai-se embora Com João Mas não encontrem o Senhor Ele está dentro De uma casa Atrás de portas fechadas E por toda a parte Procuram testemunhos Falsos Ninguém pode aproximar-se dele Ninguém pode ajudá-lo Mãe das dores Aguardando diante De portas fechadas Secorrei-nos Quando também nós Tivéramos de estar Diante de portas fechadas E ninguém quiser Ajudar-nos Ficai junto de nós E alcançai-nos A fortaleza Para perseverarmos Para reconhecermos A vontade de Deus E cumpri-la Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravai a nosso coração As chagas do Salvador Sétima estação Maria E as negações De Pedro Nós vos adoramos E vos bem dizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz Remistos o mundo Por fim João chegou ao pátio Da casa do sumo sacerdote Onde os soldados Juntam uma fogueira E esperavam o éxito Daquele interrogatório A mãe ficou atrás da porta Do pátio Enquanto João Enquanto João entrou Porque conhecia O servo Da casa Assim Maria Pôde vir O juramento De Pedro Não conheço este homem Ele levanta-se E sai pela porta Do pátio Quase que ainda Ainda aos pés De Maria Mãe Mãe das dores De todos os sacerdotes E almas consagradas Que caíram Não permitais Que nenhum deles Passe diante de vós E caia nas trevas Tomai cada um deles Nos vossos braços E derramai no seu coração A graça do arrependimento Então Não mais haverá ajudas Mas só almas Que regressarão A casa Pela vossa mão Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravai em nosso coração As chagas do Salvador Oitava estação Pilatos apresenta Jesus ao povo Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa santa cruz Remistos o mundo Nasce uma alvorada fria Pouco agradável Maria Já está tão fraca Que não pode andar Sem o apoio Do João E no entanto O sofrimento Indizível Do seu coração Estimula-a A seguir O seu divino filho Para ficar perto dele No seu martírio Quando Jesus Ele se levanta com as mãos Para não gritar Este homem É aquele que foi enviado Como Messias O Filho de Deus Mãe das dores De todos os que são Esquernecidos Calcados aos pés E condenados Verdadeiramente O testemunho Do vosso filho É Uma multidão De pessoas Semelhantes A ele Nenhum pecado Pode atingir-vos É por isso Que só vós Tendes a força Para abrigá-los A todos Sobre o vosso Manto protetor E no vosso Coração ferido Pelas dores E também De a todos Salvar Pela vossa Poderosa Intercessão Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O lugar Nos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravai em nosso coração As chagas do Salvador Nona estação Maria vê como é preparada A cruz para o seu filho Nós vos adoramos Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Agora conduzem Jesus Para fora Do pátio De Pilatos Começam as preparações Para o caminho Do calvário Para a crucificação João Leva Maria Para o pátrio Talvez Ela possa olhar Para ele Afim de que ele pense A mãe Ficará por perto De mim Até o fim Mas ela não o vê Apenas vê Como é preparada A cruz Para o seu filho Nada mais Mãe das dores Mãe paupérrima De todos os desamparados Estandei as vossas mãos Sobretudo a miséria E reuni Em volta de vós Todos estes Desamparados Aos olhos de Deus Eles são o vosso Exército Recolhidos Pela vossa Misericórdia Conduzidos Pela vossa Vontade De salvação E Alimentados Pelo vosso amor Maternal Vós não Perdeis de vista Ninguém Que vos peça Socorro Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe Da dor Gravai Em nosso coração As chagas Do Salvador Décima estação Maria Maria encontra o filho No caminho Para o Calvário Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz Remistos o mundo João Juntamente com Maria Toma o caminho Por vielas E jardins O caminho principal Está cheio De gente E é impossível De passar Por ali Há poucos dias O povo Exultou Com a presença De Jesus Mas hoje Mostra-se Cheio de cobardia E de curiosidade Trazem uma máscara E nas mãos E nas mãos Têm pedras E lixo Maria E está na sombra De um portão Profundo O cortejo Aproxima-se Percebe-se Pelo alarido E pelos cavaleiros É também É também uma criminosa Bruscamente João Puxa Maria Para trás Do portão E fecha-o Ó mãe Mais cheia De dores De todos Os expulsos Incuráveis E supérfluos Cede o caminho Para todos Os que foram Precipitados No abismo Da miséria Quem poderá ser Uma mãe Melhor De que vós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ó Santa Mãe Da dor Gravai Em nosso coração As chagas Do Salvador Décima primeira estação Jesus Jesus É despido Das suas vestes Nós Vos adoramos E vos Bem dizemos Senhor Jesus Cristo Pela Vossa Santa Cruz Remestos O mundo Chegada À colina Do Calvário Maria Não consegue Passar Através Da multidão Vê Jesus De longe Percebe Percebe com que Brutalidade Afogante Entre os Algozes E entregou Um pano A Jesus Que agradecendo-lhe O aceitou E cobriu A nudez Sigindo-o À moda Dos orientais A sua nudez A sua nudez Está coberta Antes que O Algozes Tivessem tempo Para Refletir Sobre isto Outros Já puxam O Senhor Para o afixar Na cruz De antemão Preparada Já peguem Os pregos O povo Está à espera Mãe Das dores Do poder Intercessor Sobre o coração Do Pai Sede também A minha Intercessora E não me Abandoneis Da minha Última hora Sobre a terra E na grande Hora Do meu juízo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe Do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ó Santa Mãe Da dor Gravei Em nosso coração As chagas Do Salvador Décima segunda Estação Maria É incluída No testamento Do filho Moribundo Nós vos adoramos E vos bem Dizemos Senhor Jesus Cristo Apelo a vossa Santa Cruz Remeste-os O mundo Pouco a pouco E entra E entra também No testamento Como mãe Como dispenseira Como igreja No meio do sofrimento Mais amargo Enquanto O sangue do seu filho Do alto Pode dizer-se Pode dizer-se que a igreja É a casa materna E que o sacerdote Representa o pão Ele distribui o pão Mas ao mesmo tempo Pelo seu serviço Representa o pão Através dele O povo É alimentado Pela palavra Pela cruz E pelo amor Ele Dá-lhe o Senhor Mãe das dores A partir do Golgotha Experimentais Diariamente A hora Da morte Do Senhor Como a hora Do nascimento Da vossa missão Deixai-nos Ser Abrigados No vosso Coração Maternal E ser Enviados A partir deste Mesmo Coração Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Gravai em nosso coração As chagas do Salvador Décima Décima terceira estação Maria recebe O corpo morto De Jesus Nos seus braços Nós vos Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo E pela Estas duas últimas Estas duas últimas estações Já não se referem ao Senhor Mas aos familiares e amigos do Senhor Morte O Senhor cumpriu Tudo Pela sua morte na cruz Realizou a redenção Esta décima terceira estação É uma conciliação Para todos os aflitos Vendo que Maria Compartilha o seu destino Ela Também só Tem diante de si O corpo Morto De Jesus Ela Também vai experimentar A solidão Contudo Ó Mãe das dores De todos os que choram Vós já trazeis Na vossa alma Como um campo semeado A semente Da vossa nova vocação Ser a Mãe Não só de Jesus Mas de todas as nações De todos os homens E de todo o universo Deixar-nos ir convosco Para que o nosso sofrimento Se torne também Como um terreno Bem preparado Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravei em nosso coração As chagas do Salvador Décima quarta estação Maria vive a sua solidão Na esperança Da ressurreição Nós vos adoramos E vos bendizemos Senhor Jesus Cristo Que pela vossa Santa Cruz Remestos o mundo A sepultura E a despedida Fazem-se no silêncio Somente Madalena Soluça Maria Já vive Na sua nova vocação Ela está Tão certa Da ressurreição De seu filho Como das palavras Que ele proclamou Durante a sua vida Pública Ela é a mais valente De todos E vai procurar E reunir Os apóstolos Dispersos Para rezar Com eles Mãe das dores De toda esperança Na ressurreição Não permitais Que se apague Nos nossos corações O vosso amor forte Do qual surge Esta esperança Inabelável Ajudai-nos Para que possamos Transmitir Esta luz Até que os últimos Ficam ao abrigo Da Pátria Eterna Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe do Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ó Santa Mãe da dor Gravai em nosso coração As chagas do Salvador Para o fim da Via Sacra Rezemos pelas intenções Do Santo Padre Para ganharmos As indulgências Desta Via Sacra Creia em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo O seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Pedeceu Sob Pôncio Pilatos Foi morto E sepultado Desceu À mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Onde está Sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Treino Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida Eterna Amém Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim que nós Perdoai-nos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Que em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Dá-lhes Senhor O eterno descanso Entre o resplendor Da luz Perpétua Que as almas Dos fiéis Defuntos Pela misericórdia De Deus Descansa Em paz Amém Rezemos a oração A São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Portugei-nos neste combate Cobri-nos com o vosso escudo Contra os embustos e ciladas do demónio Subi-o Deus Instantamente o pedimos E vós Príncipe da malícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno Santanás E aos outros espíritos Melinos Que vagueiam pelo mundo Para a perdição Das almas Assim seja O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho O Espírito Santo Amém Agradeçamos aos santos anjos Por nos terem acompanhado E com eles Adoremos o Deus Três vezes santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Osana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Osana nas alturas Do Universo Oン Boa